Coloque a escola virtual diretamente dentro da plataforma Teams e torne a aprendizagem ainda mais eficaz e motivadora. Dentro do Microsoft Teams, selecione o ícone Aplicações. Pesquise por Escola Virtual e clique na aplicação. Escolha a equipa ou o canal ao qual pretende adicionar a escola virtual. Selecione a opção Adicionar a uma equipa. E confirme em Configurar um separador. Termine selecionando Guardar. O separador Escola Virtual está agora disponível na equipa selecionada. Aceda à sua conta preenchendo os dados de acesso e utilize a escola virtual dentro da plataforma Teams.